Banco de Oportunidades do Senac aproxima profissionais formados na instituição do mercado de trabalho. O serviço faz intermediação com empresas que precisam de mão de obra qualificada. O Anias Júnior é analista de vendas de uma distribuidora de bebidas em Teresina. No Senac, fez cursos na área de informática, nos níveis básico e avançado. E foi com o Banco de Oportunidades, serviço implantado pelo Senac, que chegou ao mercado de trabalho. Eu tive a necessidade de fazer o Excel avançado, que foi uma das peças fundamentais para eu ingressar nessa função de analista de vendas. Como a função necessitava desse curso, já foi bastante importante para eu estar atuando nessa função. E o Banco de Oportunidades ajudou? Bastante, com certeza. Ele ajudou também na parte de auxiliar, para me indicar para a discada distribuidora, onde eu trabalho. Me indicou para lá, como analista, na função. Aí foi bem importante para dar aquele empurrão, para mim fazer o processo seletivo lá. Além da formação, o Senac propiciou o seu ingresso, o seu acesso ao mercado de trabalho. Com certeza. Foi bastante importante, por conta que nessa área, eles me ligaram, perguntaram se eu tinha interesse. Eu disse que tinha interesse, eles já enviaram o meu currículo para lá. Praticamente fizeram quase todo o trabalho. Enviaram o currículo, me indicaram e eu fui chamado, bem rápido, para fazer a seleção lá. A coordenadora do Banco de Oportunidades do Senac, explica como funciona o serviço da instituição. O Banco de Oportunidades do Senac, ele é um serviço ofertado nacionalmente pelo Senac. Aqui também no Piauí é diferente, né? Nós temos aí, em todas as nossas unidades, nossas três unidades, nós temos esse serviço. Onde a gente oferta gratuitamente aos nossos ex-alunos, né? A gente faz o atendimento, orientação e faz um encaminhamento para o mercado de trabalho. E também atende aí as empresas, né? As empresas que precisam, buscam aí profissionais qualificados. Nós fazemos aí esse encaminhamento desses perfis. E a qualidade, o padrão do profissional que o banco encaminha ao mercado de trabalho. Certo. Para ser encaminhado pelo Banco de Oportunidades do Senac, o aluno precisa ter o egresso aí, um curso de 20 horas. Pelo menos 20 horas para ser encaminhado. Então, basta procurar qualquer unidade do Senac, ver os cursos a partir de 20 horas, procurar o nosso portal, né? No nosso site do Senac e você irá ser encaminhado. Como a senhora analisa ou avalia o desempenho desse serviço no encaminhamento de regressos dos cursos ao mercado de trabalho? É um serviço que tem gerado muitos frutos positivos, né? Porque a gente ali está como uma mola de equilíbrio, né? De um lado, a necessidade de um ex-aluno, né? Que está ali se qualificando em busca de um trabalho ou de uma recolocação profissional. E de outro lado, o empresário, né? Que precisa ali ter uma segurança de estar contratando um empregado que tem aquela habilidade, aquela aptidão. E a gente trabalha tudo isso. Inclusive também com serviços de orientação. Vale para todas as áreas envolvidas na qualificação, na formação de mão de obra aqui pelo Senac? Sim. Nós trabalhamos aí em todos os segmentos. Gestão, informática, idiomas, né? Todos os segmentos que o Senac oferta, a gente faz esse encaminhamento gratuito aí ao mercado de trabalho.